Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Fala galera! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui no canal 3DUS com mais 5 minutinhos de guerra E estamos aí com o ano novo, 2020 chegando, é aquele momento de a gente dizer quais são as nossas perspectivas De fazer planos para o próximo ano. Então nesse vídeo eu vou falar um pouquinho aqui das minhas perspectivas Para 2020 em relação a jogatinas. É isso aí. Bom, primeiro lugar, que jogos que eu vou jogar? Bom, quem acompanha aí, né, minhas redes sociais e tal, sabe que eu estou fazendo vários leilões, vendendo vários jogos Então eu vou, no próximo ano eu vou estar de mudança, então eu vou ter que reduzir bastante a minha coleção E estou mantendo aqueles jogos que eu gosto mais, assim, né Então eu que tenho um perfil aí de jogar sempre um jogo diferente, sempre estar conhecendo coisa nova Talvez vai ter que me adaptar um pouquinho, pelo menos no começo, né, para jogar aqueles jogos que eu vou manter Então talvez isso seja até interessante, que me dê uma oportunidade de explorar com mais profundidade Aqueles jogos que eu curto, né Então já coloco aí o Seventh Continent, que tem um conteúdo incrível e imenso O Spirit Island também, que tem uma rejogabilidade incrível, ainda mais com a expansão e tal O Chronicles of Crime, né, quero explorar também as expansões, as missões Então, é... estou com uma expectativa legal, né Por mais que, às vezes, doe coração ali, desfazia de um jogo que você gosta e tal Isso também significa que, às vezes, você vai curtir mais aquele que você gosta mais, né Então eu estou com essa expectativa em relação às minhas jogatinas, tá Bom, como eu comentei, já vou mudar e aí vou ter que mudar o meu grupo também Então, em relação a grupo de jogo, eu espero aí... Primeiro, né, vou procurar a galera que já joga para ver se eu consigo me integrar num grupo E aí, talvez, né, não sei, eu vou para um país que eu não sei falar a língua Não sei se a galera que vai jogar vai jogar em inglês, né Mas, vou tentar me integrar aí num grupo e vou ter o maior prazer de contar para vocês como vai ser isso E também, pretendo trazer mais gente, né Ver a galera com quem eu vou trabalhar, com quem eu vou interagir E vou ver se trago aí para os grupos de jogatina Faço, pelo menos, um grupo aí com a galera já de lá Me integro num grupo já existente Quero ver também se eu consigo fazer o meu grupo, né, com a minha galera Que eu vou estar interagindo Que eu acho que é uma forma muito legal de você, né Deixar os laços com esse pessoal mais próximos, né Quando você joga junto com a galera Eu, pelo menos, tenho essa experiência, né A galera que trabalha junto e joga junto também Você acaba tendo um laço mais próximo ali, né Você sabe o cara ali naquele jogo de traidor Não, brincadeira Certo? Então, bom, vocês sabem que eu sou designer Então, também tem as perspectivas aí em relação aos meus jogos Então, o primeiro deles aí é o Cyber Squad Que vai sair pela Potato Cat Eles começaram aí algumas semanas a divulgar Algumas imagens dos personagens do jogo Galera, tá espetacular Não é assim, ah, que arte bonitinha Ah, que legal Não, tá muito legal Tá muito legal Assim, o negócio, sabe Pegou a minha expectativa e jogou no lixo Porque, sabe, tá tão melhor Sabe, eu nunca esperaria que ficaria tão legal assim Eu tô muito empolgado com esse jogo A gente tá trabalhando em cima pra fazer um negócio assim Sem precedentes aqui no Brasil Então, expectativa lá no alto Pode esperar que vai ser aquele jogaço assim Muito legal O Cyber Squad É um dos meus primeiros jogos aí Que eu fiz o design Muito testado Muito trabalhado E um jogo grande E vai ver aí mesas pelo Brasil Espero em breve aí Acompanha aí a página do jogo A página da Potato Cat Que vai ter mais novidades Bom, mas não é só isso não Tem um outro jogo aí Que deve sair Às vezes, de repente, até antes desse Que é um party game Tá, vai sair pela On The Table O jogo Tô pela primeira vez falando isso publicamente Aqui nesse vídeo Olha aí a novidade Olha aí a novidade Certo? É um jogo de corrida É um party game De Pra 4 a 6 pessoas Tá Que é uma corrida de carros De carros icônicos dos anos 80 Olha que legal Pensa naquele carro Que Sabe É inesquecível ali nos filmes Naquela cultura pop ali dos anos 80 Vai ter no jogo Provavelmente Porque a gente pegou os carros mais legais dos anos 80 E botou no jogo Então Vai ser aquela corrida Aquele party game ali Rapidinho Bem dinâmico Tal Né? Com tema bacana Vai sair pela On The Table Muito legal também Fora isso Tô com outros projetos aí De jogos Né? Que a gente vai tentando E não tá fechado E tal Mas tem muita coisa boa aí Pra sair Muita coisa que a gente tá trabalhando Fazendo sempre jogos novos Etc Então É Sempre Sempre trabalhando Pra sempre tá trazendo coisa bacana aí Pra vocês E pra terminar Falar sobre o canal Aqui 3Duz Né? Esse ano a gente conseguiu aí É Manter Né? Uma periodicidade legal No nosso podcast Cinco minutos de guerra aí Bombando Quase 200 episódios Né? A gente bateu mil inscritos Tá quase batendo mil lá no Insta Então espero que em 2020 também o canal cresça ainda mais Consiga mais gente que curta aí o nosso conteúdo A gente tá lá com o nosso grupo do WhatsApp Trocando ideia com a galera Então é isso aí galera Manda aí nos comentários Quais as perspectivas de vocês Para 2020 Um feliz ano novo pra vocês Um abração Fique com os 3Duz no próximo ano Valô Fique com os 3Duz no próximo ano Fique com os 3Duz no próximo ano